Olá, tudo bem? Começando diferente hoje o meu bate-papo, não sei isso. Essa música de fundo é Mozart. Grande compositor. Música clássica para estudar e memorizar. O costume de manhã é sempre acordar, põe uma música clássica, ou então uma bossa nova com jazz. E aqui no YouTube tem na lateral um monte de café music, tem xícara saindo fumacinha, tem imagens de bom dia. Então é a música entrando em nossa vida pela manhã. Então, antes de ler notícia, antes de me irritar com os fatos, até fazer uma... lavar um pouco a alma, fazer um download do espírito. Nada como uma boa música. Uma música clássica é coisa que muita gente ouve atualmente, mas eu digo uma coisa para você, é altamente terapia. Como a terapia da música é fundamental. Fundamental. Você começa meio-dia, você pensa melhor. Você faz, assim, uma espécie de reencontro com você mesmo. Você reencontra as suas boas coisas. Põe a sua cabeça em paz. Você faz, assim, eu vou dizer, uma terapia. Terapia é você mesmo, é o seu terapeuta. A música opera na sua cabeça, na sua lembrança, na sua consciência. Um fato mágico. Ela parece que vai lavando, limpando os seus arquivos. A música vai dando para você, aumentando sua dimensão, seu espectro mental. Ela vai, de certa maneira, apagando coisas ruins, coisas de ódio, coisas assim que você não é realmente o seu eu, o seu eu lírico, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então a música traz para você, de novo, quem você é. Você descobre antigos arquivos mentais que estavam esquecidos. Você abre escaneos que estavam lá fechados, não estavam compartimentados. Você integra a sua memória afetiva. Você lembra, você faz associações que normalmente não fazem. Então é ótimo para refletir, é ótimo para estudar, para memorizar. E mais do que isso, para entrar no estado zen, zen, zen raiva, zen ódio. Então, eu acho, eu acho que ouvir música de manhã, assim, quando se acorda, mesmo quando se começa a ler, estudar, para pensar nas coisas do dia, a música é assim, mais do que uma terapia, a música é um antivírus. Passando esse antivírus, libera espaço na mente, apaga arquivos indesejados, limpa um pouco o histórico mais imediato, o histórico está sobrecarregando sua mente, não deixando você pensar legal. A música traz realmente algo novo para você, faz você redescobrir coisas que você nem lembrava mais. De repente, você percebe, puxa vida, olha aqui, quanta coisa boa que eu posso fazer, como que eu tenho espaço mental para ocupar com coisas mais produtivas, coisas mais oportunas e sensíveis. A música sensibiliza, a música imortaliza, a música é eterna, e você se descobre um pouco eterno, um pouco universal, muito mais do que esse ser de carne, osso, raiva, sentimentos, que está muito preso, ó, aqui e agora. A música te transporta para o seu eu mais profundo, para o seu eu mais cósmico. Cósmico. Olha o marvadão hoje, dando uma de pastor, dando uma de terapeuta, eu, terapeuta, de mim mesmo, ouvindo música clássica. E com o meu convite, fica a minha sugestão para os meus amigos, que curtem também essas coisas, façam como eu, ou de vez em quando descobram vocês aqui, uma coisa diferente para fazer de manhã, que não seja apenas aquela coisa rude, dura, da vida ao vivo, todo dia, aquela rotina que nos deixa um pouco menos humanos. A música humaniza. Então, em pé.